Pessoal, estamos aqui na área demonstrativa da Lerme na Agronegócios, aqui em Marques de Souza. Hoje eu quero dar um parecer para vocês como é que estão as nossas parcelas de pastagens e mostrar um pouquinho delas para vocês. Então nós temos aqui no início, a primeira parcela é o capinhares 2. Aqui a gente está cortando, como se fosse pastagem, para tratar para as nossas terneiras e para a gente ver a brotação também. Então aqui nós temos o capinhares 2, um capim muito bonito. Estão vendo aqui, nossa primeira parcela. Depois aqui nós temos a aruana. A aruana para o capinhares 2 aqui no crescimento não tem muita diferença. A grande diferença está no tipo da grama. A folha da aruana, estão ouvindo? Ela é áspera, enquanto que a folha do aris é macia. Dá para sentir na hora de pegar, dá para sentir a diferença. Por isso que o aris é muito mais palatável do que a aruana. Aqui nós temos o milheto BRS1501, também sendo cortado na altura correta, a altura de pastejo. É o segundo corte que eu fiz aqui. Nós temos o teocinto e nós temos aqui o milheto ANM38, que é um milheto um pouco mais melhorado. Parcelinha de cima aqui nós temos o Mavuno. O Mavuno que é uma braquiária melhorada. Ele é uma braquiária forte, vocês podem ver uma toceira bem grande. Ele só nasceu um pouquinho ruim aqui, mas está aí para ser avaliado. Do lado de cá nós temos a Mombasa, que está no segundo corte já. É um pasto muito bom também, bastante agressivo no crescimento. Nós temos a Ruziziense. A Ruziziense é uma das braquiárias mais antigas. Também é um pasto muito bom, com uma brotação muito boa. Nasce super bem. Essa aqui pegou toda a estiagem ao nascer e nasceu super bem. Aqui nós temos o Marandu. O Marandu também surpreendeu pelo porte da planta, pelo tipo de planta, pela agressividade no crescimento. É um pasto mais forte, mais rústico. E aqui nós temos também mais uma parcela do Capinhares 2. Então aqui nós temos a nossa área demonstrativa. Ela fica aqui do ladinho do asfalto, que vem da BR386 e vai aqui para o travesseiro. Então se você é aqui de Marques, travesseiro, aqui da região, isso aqui é um espaço aberto. O produtor quiser vir aqui avaliar as gramas, os pastos, pode vir, pode entrar aqui dentro. É um espaço dedicado ao produtor para ele observar, comparar os tipos de pastagem para poder utilizar na propriedade dele. Aqui nós vamos fazer também as pastagens de inverno, futuramente. Mas hoje nós temos então essas opções de pastagem de verão. Você está convidado a vir aqui avaliar. Obrigado. Obrigado.